Minha avó conta que quando eu era pequena, sempre falava que eu queria ter 11 filhos. Sempre queria ter 11 filhos. Quando eu casasse, eu queria ter 11 filhos, 12 filhos. Meus planos eram pra muitos filhos, né? Eu tive uma experiência assim com Deus no outro dia. Eu nem sei, né? Meu Deus. Eu acho que não vou dar conta, né? Muita gente. E Deus falou pra mim isso que eu pedi a muitos filhos, né? E o meu morar diz que só vai aumentar. A paixão de Itapipoca é uma família que não para de crescer. E hoje a gente experimenta um crescimento exponencial. E para os próximos 10 anos que nós temos aí, que estão por vir, nós vamos experimentar algo extraordinário. Deus, ele vai multiplicar o caráter dele na vida de tantas pessoas. E em 10 anos nós vamos ver a fibra moral da nossa cidade. E não somente Itapipoca, mas outras cidades vizinhas à nossa aqui. Nós vamos experimentar de uma revolução moral na nossa sociedade. E isso por conta do amor de Deus transbordando na vida daqueles que podem desfrutar dessa experiência sobrenatural. Eu e o Rose, a gente sempre foi muito apaixonado, né amor? Mas em 2010 nós tivemos uma experiência poderosa através da igreja. Nós fomos apresentados a um evangelho transformador. E a partir dali nossa vida começou a ser revolucionada. Tudo começou com um grupo de evangelismo. Lá no nosso escritório aqui em Itapipoca. E nós iniciamos ali em janeiro de 2012. Éramos cinco, seis pessoas. E a coisa foi avançando, foi avançando. E dentro da visão de discipulado, que foi essa visão que realmente apresentou esse projeto de transformação de Deus para as nossas vidas, nós começamos a discipular essas pessoas mais de pertinho. Até que esse grupo de evangelismo se transformou em uma célula poderosa. E nós multiplicamos essa célula em três. Nós tivemos três líderes de célula capacitados para dar continuidade a essa expansão. E o legal, né amor, que esses três líderes estão conosco até hoje. Caminhando conosco até hoje. Que foi a Gardenia, foi a Rodrigo e a Janis Castro. E a gente nem imaginava o quanto que Deus realmente queria fazer com que esse projeto avançasse. A realidade é que nós não tivemos, assim, um chamado. Um anjo não apareceu para a gente e disse, olha, vocês vão ser pastores. Nunca foi algo que nós imaginamos na realidade. Quando eu me converti, eu queria ganhar todos, fazer o mundo inteiro para Jesus. Eu tinha muito desejo, muita sede de levar Jesus aonde eu chegava, a minha célula no meu bairro. E eu estava muito feliz como cristã, com o Senhor realizando todos os meus desejos e vontades. Mas chegou um dia que Ele pediu algo de mim que eu não estava afim de fazer. Mas eu sofri, eu chorei, mas decidi ser obediente a Deus. E a gente veio embora em junho de 2014, né amor, com as crianças. A Aninha e a Bebel, na época a gente tinha. E, assim, foi a primeira vez que, como cristã, eu tive que viver uma obediência sacrificial, assim, a Deus. E foi quando veio o grande dia, né, que nós começamos em outubro de 2014. Nós tivemos o nosso primeiro culto, a inauguração da nossa igreja, em um ponto comercial aqui próximo. Não, e eu lembro, muito engraçado, que no começo dos cultos, a gente veio de Fortaleza, né. Era uma grande estrutura, né, a nossa sede. A gente era muito bem cuidado. E quando a gente chegou aqui, eu lembro que nos primeiros cultos, né, não tinha equipe de louvor, né. Não tinha pastor, tinha só a gente, né, amor. Que nem sabia pregar. E eu lembro que eu passava o culto inteiro chorando. E eu acho que as pessoas achavam que era quebrantada, né, na presença de Deus. Mas, realmente, era desesperado. Era desesperado. Era, assim, eu ficava desesperada. Meu Deus, a responsabilidade é minha, né. E a gente não sabia cantar, né, amor. Não sabia pregar. É verdade. E foi um processo que a gente começou, assim, de depender de Deus, né. De deixar Deus ir fazendo as coisas, agregando pessoas, nos moldando também, nos ensinando, né, amor. E foi bem legal. Aí teve um momento que foi quando o pastor Júnior e a pastora Nívia vieram pra somar junto com a gente. E, pra glória de Deus, a gente teve que mudar, veio pra esse local que a igreja acontece hoje, mas ainda era pequenininho, né. Dividíamos esse espaço em espaço das crianças e o espaço da nave onde acontecia toda a programação. E veio o projeto Expansão. Nesse projeto Expansão, nós fomos, assim, sentimos o cuidado de Deus. E a gente viveu essa experiência de expandir a igreja, o templo. Porque, de fato, a gente declarava. A gente sabia que ia acontecer algo extraordinário. Mas eu confesso que eu não tinha noção que ia ser da forma que foi, né. Deus, ele fez muito além daquilo que a gente poderia imaginar. E um pequeno grupo de evangelismo, com cinco pessoas, vai se tornar esse projeto que é hoje a paixão de Itapipoca. E nós sabemos, eu tenho essa convicção de que ainda é só o começo. Hoje nós temos dezenas de líderes de cérebro. A igreja, ela é toda departamentalizada em ministérios pra acolher as necessidades da igreja. Desde a criança até os casais da igreja. Nós temos um projeto de ação social que ainda está só começando. Mas nós queremos, sim, somar na nossa cidade. Nosso desejo é ver, realmente, o amor de Deus transbordando através da vida de todos os membros da Paz Church Itapipoca. E nós temos, realmente, tido o privilégio de testemunhar, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, milagres e uma manifestação do sobrenatural de Deus no nosso meio. Tudo isso que tem acontecido, tem sido confirmações desse chamado que Deus tem pra nossa vida. E o mais incrível, sabe o que é? É que os nossos filhos estão junto conosco. É gostoso demais a gente, como família, poder ter os nossos filhos sonhando os sonhos de Deus junto com a gente. E eu fui vendo o quanto a missão é muito linda, assim, né? E o que a gente carrega é algo muito forte. Mas é bem desafiador, obviamente. Então, quando os meus pais foram conversar com a gente sobre a missão da nossa família, foi bem desafiador. Mas também eu acho que é algo que é muito gratificante, assim, Deus ter escolhido a nossa família pra cumprir algo tão grande. É uma coisa muito maior do que eu. E aí, foi muito legal. E a gente percebe só depois que a gente cresce, né? Porque quando a gente é novo, a gente não consegue olhar pra isso. E eu acho que é isso que os meus pais fazem com a gente. Eles realmente, eles nos desafiam pra que nós possamos nos capacitar em Cristo. Assim, eu fico muito orgulhosa dos meus pais, né? Como pastores, de ter conseguido levar isso. Porque eu sei como é desafiador pra eles, a gente que acompanha o dia a dia. A gente percebe, né? Como é um, não um peso, mas uma responsabilidade. Então, assim, eu fico muito feliz por eles. E a gente também, né? Se alegra muito em ver como o reino de Deus tem crescido. E como a gente tem evoluído também como pessoa ao longo de todos esses anos. Eu acredito que até o momento que a gente tá vivendo agora, nesses 10 anos, Deus já fez muitas coisas aqui em Tapipoca. Eu acredito que nesses próximos 10 anos, o Senhor vai acrescentar mais galera aqui, sabe? E eu não tenho dúvidas que vai expandir, que viram novos núcleos. Que a juventude vai realmente incendiar a Tapipoca. E que vai ser, apesar daqui, vai invadir outros municípios, né? Outras cidades. Através da igreja, que eu tenho visto que não é só meus pais, mas são muitas pessoas que estão juntas em um só propósito, né? Que é alcançar novas vidas e cuidar bem delas. Então, eu acredito que nesses próximos 10 anos vão acontecer muitas coisas maravilhosas e só vai romper, não tenho dúvidas. Acho que próximo ano já vai ter o dobro, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau. Eu acredito que uma das manifestações do reino de Deus aqui na Terra é exatamente a igreja servida. E essa visão do voluntariado tem sido algo extraordinário. porque todos que chegam aqui se sentem amados, acolhidos, exatamente por causa do exército de voluntários que têm sido treinados e levantados aqui no nosso meio. Pessoas que realmente têm esse coração inclinado a servir. É lindo demais ver tudo que Deus tem feito através dessas pessoas, né amor? Deus tem feito isso pela igreja, né? Colocado cada pecinha no seu lugar. Pessoas com tanta excelência. É um que filma, é o que grava, é o que varre, é o que ama a música, que toca, que canta. É uma das nossas missões, enquanto pastores, é capacitar os santos para fazer a obra de Deus. Apesar da gente crer que nós temos o chamado de pastores para pastorear, essa não é a nossa principal missão. Nós temos aprendido, como o próprio pastor Eibe fala repetidas vezes em tantas mensagens, que a nossa principal missão é capacitar os santos. E o time de voluntários que a Paixão de Itapipoca tem hoje é resultado disso. E é maravilhoso poder contar com eles. Um dia a gente viveu uma igreja que era nós dois para fazer tudo, né? A gente abria a igreja, tudo, tudo. Tudo, né amor? E chorava porque não sabia cantar e nem pregar. Mas hoje a gente tem um exército, né? Dez anos depois, um exército de especialistas. Não somos só voluntários, somos especialistas excelentes. Somos muito abençoados por Deus. Nós desenvolvemos amizades maravilhosas aqui, mas nós não estamos aqui por causa das amizades. Nós estamos aqui por causa de um propósito. E lá atrás, quando a gente foi dar esse passo, nós reunimos nossa família e juntos nós tomamos essa decisão. Nós estamos aqui com um propósito. E por causa desse propósito, a igreja, a comunidade, ela pode contar com a nossa família. Nós viemos aqui para servir as pessoas que o Senhor acrescentar no nosso meio. Então eu tenho esse compromisso junto com a Rosa. A nossa liderança tem esse compromisso junto com a gente. Nós temos essa certeza e essa convicção de que nós viemos aqui para somar e essa obra não vai parar. Nós estamos juntos daqui por diante até a eternidade. Contamos com vocês. Contamos com vocês. Tchau. 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 Tchau.